Por um ano de antecedência. Ai, era tão bom. Eu sou muito feliz de ter sido contaminado por esse bichinho da mochila. Ainda na faculdade, eu nunca mais parei. Eu comecei a fazer mochila. Eu nunca tinha saído do Brasil, praticamente. A primeira viagem que eu fiz foi essa que a gente saiu de São Paulo, foi até Corumbá, atravessou a Bolívia inteira, foi até Machu Picchu e desceu até Santiago. Eu fiz isso em 30 e poucos dias com dois amigos da faculdade. Daí eu nunca mais parei de viajar. Quatro anos depois, esses dois amigos e eu, a gente fez o Leste Europeu inteiro. Quarenta dias, daí, vamos pra São Petersburgo, vamos pra Moscou, aquelas coisas que ninguém ia nessa época. Turquia, vamos lá pra Capadóquia, alugamos um carro ali no meio daquela parte horrível ali que tem as chaminés encantadas, né? Não é horrível, é maravilhoso, mas assim... Aquela parte horrível. É horrível porque, realmente, hoje eu não iria lá. É, muito tempo pra atravessar. É, e dá medo e tal, mas na época a gente tinha essa mistura de coragem com ignorância, com, sei lá, vamos desbravar esse negócio. E eu apanhei mesmo em Moscou, tomei um soco no metrô e eu fiquei só pensando... Eu só voltava, voltei de lá falando, ah, isso é tudo muito legal, tem um monte de histórias pra contar. Assim, não pensava que tinha sido um horror, né? São essas histórias que a gente conta na volta, né? Sim. Na verdade, quando você volta de viagem... É que hoje em dia a gente registra a viagem enquanto a gente tá viajando. Isso é muito louco. Hoje em dia você não espera você voltar pra contar, você tá contando a viagem o tempo todo. Não é nem o Instagram, porque já tinha, mas é o Stories. A gente fica nessa neurose de ter que manter informado o tempo inteiro. E outra coisa, a facilidade que você tem hoje de pegar o seu próprio telefone e comprar um chip e poder fazer ligações pelo WhatsApp, que é uma coisa que é recente mesmo, né? Ligações em vídeo, né? Eu me lembro do meu tempo, né? Essa coisa de você ter que procurar uma lan house numa viagem, um lugar pra você pegar um telefone e fazer uma ligação cobrada por minuto ou poder usar um computador pra poder ver o seu e-mail, né? Então a gente conseguia ficar semana sem ver o e-mail, a gente tinha que fazer uma ligação pra casa por semana, porque não era toda a cidadezinha que tinha, essas lan houses e daí... E tinha essa cultura do cartão postal, né? Que era legal. Você mandava o cartão postal e o cartão postal chegava, talvez depois de quando você já tinha voltado, mas você tinha que mandar cartão postal pros seus amigos. A cultura do cartão postal eu ainda tenho. Todo lugar que eu vou eu mando. Amigos meus, quando estão viajando, eu peço pra mandar um pra mim também. Muito legal. Normalmente as pessoas compram e me entregam em mãos. Eu vou te mandar um cartão postal da minha próxima viagem então, faço questão. Qual que é a sua próxima viagem, você sabe? Tô pensando em ir pra Inglaterra agora, tem um amigo que mora em Leeds, ali, eu não conheço nada no meio, né? Eu só fui pra cima lá pra Edimburgo, na Escócia, fiz lá o... Você foi pro Lago Ness já? Não, mas eu fui pra muito perto, eu fiz uma viagem de trem ali naquela região, eu acabei não indo pro Lago Ness porque, olha só, eu queria voltar com meu filho. Tem aquela cidade que chama Inverness, né, que é onde tem o... Aquilo é muito maravilhoso. Aquela, acho que foi uma das partes mais bonitas que eu fui, mas eu quero agora ir lá pro Miolo da Inglaterra, que eu não conheço só porque eu tenho um amigo lá. Mas eu não consigo mais, pelas minhas demandas, aí fazer viagem de mais de 15 dias há muito tempo, né? Mas antes, assim, nos últimos tempos eu fiz muita viagem pra ir em festival, né? Você não consegue ver muito show aqui no Brasil, eu falo assim, ah, então vamos lá pra Barcelona no Primavera, você vai lá, você vê 30 shows e não precisa ver nenhum show mais durante o ano. Foi isso que eu fiz no ano passado e em outros anos também, porque já resolve tudo. Sempre ficou... Agora você tem essas ferramentas incríveis, né, pra ver que tipo de show vai rolar naquele mês que você vai estar viajando, né, o Song Kick, né? Sim, quem que vai estar tocando em Leeds em novembro, né? Daí você até fala assim, ah, mas acho que eu vou dar uma chegadinha na outra cidade aqui por conta daquele show, já fiz muito isso também. E escuta, eu já tinha te pedido antes, mas o que que você sugere pra escutar, pra ficar aqui de beijinha no programa hoje? Bom, eu vou sugerir uma música de uma banda que eu gosto muito, que eu não tive a chance de ver no Brasil ainda, porque eu ouvi dizer que é muito caro trazê-los pra cá, que é o The War on Drugs, né, que é uma banda grande e que tem uma equipe grande, então acho que a gente dificilmente vai vê-los aqui, ninguém tem essa bala pra trazer. Mas é uma banda que lançou, que pra mim é o melhor disco do ano passado, né, que o The Age of Understanding, é isso, né? E a música que eu escolhi é Holding On, que é o primeiro single, que ela é uma música que parece Bruce Springsteen, parece rockão dos anos 70, mas tem essa pegada de familiaridade. Eu ouvi, a primeira vez que eu ouvi, eu sabia que eu já tinha ouvido aquela música. Música boa pra dirigir, com vento na cara, estrada sem fim. Acho que é exatamente isso que ele pensou. E, na parte meio pessoal, é porque foi uma das últimas músicas que eu mostrei pro meu pai no ano passado, né, eu mostrei o clipe pra ele, ele ficou muito emocionado, a gente conversou e daí, tipo, semanas depois meu pai teve um AVC, né, e tá se recuperando até agora, então assim, essa música sempre me faz lembrar dos últimos momentos que eu conversei com ele, assim, normalmente, mas eu converso com ele normalmente agora, mas não do mesmo jeito, então essa música sempre me faz lembrar, então você fala, ah, vamos pensar numa música emocionante, de viagem, é essa. Eu tô falando do seu pai, porque você posta bastante sobre isso, sempre acompanhando, não sei o quê. Você, um tempo atrás, no Twitter, comentou que seu pai participou da coleção Para Gostar de Ler. E Vagalume também. E Vagalume, conta sobre isso. É, meu pai começou a trabalhar como diagramador na Editora Ática nos anos 70, e aí ele se especializou em diagramação desses livros infantis juvenis, daí surgiu a coleção Vagalume, já existia, ele começou a diagramar alguns dos livros, então acho que um dos primeiros que ele diagramou foi um livro chamado Spharion, que é da mesma autora do O Caso da Borboleta Tíria e o Escaravelho do Diabo, né, que é a Lúcia Machado de Almeida. E daí desde então... Galera, eu espero que vocês que estão escutando saibam do que a gente tá falando de coleção Vagalume e Para Gostar de Ler, porque para leitores brasileiros de qualquer idade isso é essencial. Nem me fala. Ele diagramou a maioria dos livros do Marcos Rey, né, da série lá do Mistério dos Cinco Estrelas, tipo O Cadáver Houve Rádio, O Rápido do Garoto de Ouro, e daí a coleção Para Gostar de Ler também foi uma que ele pegou desde o começo, e o trabalho dele era diagramação pura, né, não usava computador na época, era estilete, cola, papel, e muito artesanato para fazer livro. E o meu orgulho dessa época é que ele realmente trazia os livros para mim antes de sair. Então eu sabia, ah, vai sair um livro do Marcos Rey daqui a três meses, eu sabia. Nossa, que legal. Daí, antes de chegar na livraria, ele já trazia, eu lia na mesma noite, né, por isso que eu li tanto na minha infância, porque todos os livros da editora ática eu tinha, né, então tinha uma época que eles dominavam o mercado editorial com todos os livros infantis, infantis juvenis e para adultos também. Então foi um privilégio viver uma, assim, eu não consegui explicar para os meus amiguinhos o que meu pai fazia. Eu falei assim, meu pai trabalha com os livros. Ah, ele que escreve? Não, não, mas ele está envolvido com os livros e eu tenho todos. Então é um orgulho ter esses livros todos, ler os livros antes, assim, e é legal, está rolando muito esse, é um revival, né, uma nostalgia desse tipo de literatura, a gente saber como ela foi importante para a gente, né. Recentemente teve esse caso aí desse livro do Luiz Puntel, Deus me livre, não, desculpa, o Menino Sem Patria, Menino Sem Patria, que foi proibido no Colégio Santo Agostinho no Rio de Janeiro, né, então meu pai diagramou esse, né, então assim, quando eu vi que eles estavam tentando proibir esse livro, eu falei, não, espera aí, isso é pessoal, esse livro faz parte da minha infância e não tem nada de mais. E não tem nada de mais. Não, é uma história real de uma família que se exilou no Chile durante a ditadura, né, como tantas outras, assim, então todas essas histórias eu li quando eu tinha menos de oito anos e elas estão em mim até hoje, né, então não sei se existe esse tipo de cultura hoje, literatura, né, livros que fazem as crianças pensarem, refletirem, que vão ficar nelas, assim, por décadas, não sei. E a gente foi muito privilegiado. A gente foi muito privilegiado de aparecer essas iniciativas na época, de livro ser relativamente barato pra comprar na época, de ser muito, a gente, de estar em todo lugar, né, mas não sei, eu tenho filho adolescente e fazer ele ler é uma... É muita distração que ele tem, né, a gente não tinha o que fazer. É uma missão, assim, que eu fico ali, que eu não vou desistir, ele já entendeu que eu não vou desistir, mas é todo dia, é difícil. Mas eu acho que uma hora pega, assim, eu tive minha fase de infância e daí depois que eu descobri os videogames e logo em seguida o rock, eu parei de ler. Só fui voltar a ler depois da faculdade mesmo. É fase, eu acho que não dá nem pra... eu não tenho filho, né, mas imagino que você não tenha que forçar porque uma hora volta, né. E acho que tem que ter coisa interessante pra ler também, sabe. E a gente tem muita coisa hoje pra nos distrair, eles estão na internet o tempo todo lendo um monte de coisa também que às vezes são pequenas mensagens, mas... A gente não pode demonizar o game, redes sociais, computadores, não sei o que, são coisas que fazem parte da vida hoje, tem que... é que tem que ter um equilíbrio ali. Eu não deixaria meu filho ficar só lendo o tempo todo, mas também não quero que ele fique só no YouTube o tempo todo. Eu era uma das crianças que teve uma época que eu só ficava lendo e eu... Oh, sai um pouco, vai jogar bola. Eu precisava terminar o livro. Sai de casa, menino, vai tomar sol, vai brincar na rua. Ou jogando jogo de tabuleiro sozinho, isso eu fazia bastante também. Putz, você é super nerd, né. Muito. Partidas de War que não acabavam. Pablo, obrigada. Por último, só deixa aqui pras pessoas onde te seguir. Tá bom. Eu tô no Twitter, falando ali. Twitter é a rede que você usa mais? É, com certeza. Eu uso o Facebook só pra divulgar coisas que eu faço, né, reportagem, trabalho, essas coisas e o Instagram eu meio que dou uma misturada ali com pessoal e profissional, mas nem divulgo muito porque eu acho que ele cai mais pro pessoal do que o profissional, né. Então, no Twitter é onde eu me permito falar o que eu penso mesmo, divulgar as coisas, mas muito mais, principalmente nesses tempos aí, falar o que a gente pensa e ver se a gente consegue trazer um pouco de, sei lá, de luz pra pessoas que querem, né. Eu tenho muito leitor que era criança e que hoje tá comigo e eu já, eu percebo que eu consigo ter diálogos muito positivos com esses leitores porque eles me respeitam tanto e mesmo que eles discordem completamente da minha posição, eles só, eles querem saber o que eu tenho a dizer sobre aquilo. Então, eu tenho orgulho de ter tido discussões muito saudáveis ali, políticas no meu Twitter em que o cara simplesmente fala assim, Pablo, eu te respeito, eu acompanho o seu trabalho há 20 anos, mas eu não concordo com você. O que dizer disso, disse disso? Daí eu vou lá e ponho o meu ponto de vista. Tudo bem, nesse ponto eu concordo com você, mas blá 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 blá. E daí no final a gente se abraça e manda um coraçãozinho um pro outro e fala assim, se eu não converti esse cara, pelo menos assim, ele percebeu que dá pra ter uma discussão saudável sobre um assunto tão pesado e que, por mais que aceitar as diferenças, tem gente que não pensa igual você, mas que você consegue conversar. Então, se eu conseguir transmitir essa situação, essa sensação pro cara, tudo bem eu não ter convencido ele do meu ponto de vista. E é pra isso que eu uso, basicamente, pra divulgar, pra conversar com você, pra conversar com as outras pessoas que eu não consigo ver sempre, mas também pra tentar propagar ali mensagens positivas, mostrar que dá pra pensar um pouco mais. Vamos manter o país Twitter seguro, tá galera? Isso aí. Estamos lá. Por favor. Maravilha. Obrigada pela presença. Ó, falei que era 40 minutos, a gente ficou quase uma hora e vinte. Quando o papo é bom, vai que vai, né? Vai rápido, né? Passar rapidinho. Obrigado pelo convite, viu? Foi um prazer. Obrigada a você. Galera, então, até semana que vem. Lembrando, ó, pra quem não pegou o Twitter do Pablo, eu vou colocar ali na descrição do programa, tá bom? A faixa pra música também, pra quem quiser escutar. E lembrando que vocês podem ouvir o podcast em diferentes plataformas e estão todas listadas aqui no link gaiapassarelli.com barra podcast. Estão também nas minhas redes Twitter e Instagram, arroba gaiapassarelli. Esse programa foi gravado no Inova Brab Itá em outubro de 2018, com captação de som do Raul Leal. Obrigada, Raul. Obrigada, Raul Leal. 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 Tchau, tchau. Tchau.